Liga! Para de seguir, vou ensinar você como é que faz um bolo. Então você vai precisar de 2 colheres de manteiga, 150 ml de leite, 3 ovos. E da mistura, você vai comprar no supermercado. Vai precisar também da forma, vai precisar da farinha de trigo com manteiga pra aumentar a forma. Beleza? Então, primeiro passo, coloca toda a mistura com os ovos, com leite e a manteiga. Coloquei a mistura do bolo, agora vamos colocar os ovos, colocar até os ovos, 3 ovos. Coloca leite e coloca a manteiga. Coloca as 2 colheres. Tá bom. Aqui em casa eu dei sorte porque nós temos uma batedeira. Bate por uns 4 a 5 minutos, vai batendo. Se você não tiver uma batedeira pode usar a colher de pau também, bate até ficar tudo bem uniforme. Tá ficando uma delícia e o sabor é de baunilha. É isso aí galera, olha aí, a pandemia fez isso. Eu mostrando a vocês como faz um bolo. Tio! Arigatou! Tio! Tio. 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 Vamos lá. Agora, o próximo passo é untar a forma com farinha e manteiga. Então, o próximo passo é colocar a massa na forma e levar ao forno. Vamos lá. 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 Vamos lá.